Encontramos então o ucraniano Igor Volchanti contra o brasileiro Zé Mário Sperry. É uma música bem sem pro, sem machine. A equipe também toda, apostas ali, sempre sérios. O Zé Mário Sperry tenta bater ali, se é que é realmente algum machucado. O Zé Mário Sperry tenta bateria. O Zé Mário Sperry tenta bateria. O Zé Mário Sperry tenta bateria. Tudo pronto então pro início do combate. O brasileiro Zé Mário Sperry enfrentando esse aí, o ucraniano Igor Volchanti. Fez a finta ali do jab, buscou logo o double leg. E já conseguiu botar o Volchanti pra baixo, Zé Mário Sperry. Começa bem. No single leg, agora dentro da guarda aí do Volchanti. Conseguiu impedir, né, que o Igor começasse aí soltando suas patadas. Vamos ver aí a mobilidade do Igor aí por baixo. É, realmente a gente já tinha notado isso no início, mas ele tem um band-aid ali, uma proteção do lado direito na testa ali, na cabeça, o Volchanti. E o Zé Mário Sperry vai tentar atingir justamente aquela região, né. Ó, o curativo já caiu, né. Já foi embora o curativo, ele realmente tá com sangramento ali, ó. Já caiu o curativo e a meia guarda já foi conquistada. É, é verdade. Deve ter sido durante um treinamento, porque já começa a sangrar, né. Sem ao menos ter batido o Zé Mário Sperry, aquele lado ali já começa a sangrar e o Zé Mário Sperry justamente tá batendo ali. É, apenas da pressão, né, da força aqui. O atleta faz que dá aquela pressão já. Aí o Igor conseguindo aí as duras penas de segurar a meia guarda. É, aquela região ali na cabeça sangra muito, realmente. É muito irrigada, né. Aí o Zé, apenas bate pra abrir caminho, pra passar a guarda. Ele quer ir no jiu-jitsu clássico, né. Ele quer passar a guarda e buscar a finalização. É, o Luiz Alves aí passando as instruções pro Zé Mário Sperry. O Igor vai fazendo uma boa movimentação aí, metendo a mão na perna do Zé Mário. Ele, evitando que ele consiga passar a sua guarda. Vê que ele golpeia e aí tenta logo passar a guarda. O intuito dele não é decidir o combate aí golpeando. Abaixa a cabeça, abraça a cabeça, abraça a cabeça. Aí passou pro outro lado. Inverteu. Finalizou. Finalizou o combate o Zé Mário Sperry. Conseguiu um feito que apenas um lutador conseguiu, que foi o Mark Coleman. O Mark, o Igor já perdeu pro... O Davião ali entrando, também cumprimentando o Zé Mário. O Igor já perdeu para o Tategman, mas nos pontos. Mas finalizado. Apenas com o Coleman ele desistiu. Impressionante. Foi no primeiro round, hein? Uma vitória histórica do brasileiro. Zé Mário Sperry derrotando nada mais ou da menos do que o Igor Volchantin. E retornando, né? Depois de um bom tempo afastado aí dos rins. Conseguiu parar. Aí o trator, né? E o Bebel, ele cumprimentar. Ele cumprimentar todo mundo. Ele dá para o Tategman. Cumprimentou o Murilo também, o Bistamante. Olha aí, ó. Foi nesse momento aí, ó. Ele estava bem justo, né? Ele apertou muito. Olha aí, ó. A gente, é o que nós estávamos falando a todo momento, né, Lucas? Ele queria fazer aí o clássico jiu-jitsu e terminar o combate desta maneira, finalizando. Bebel, Luiz Alves, Murilo Bustamante junto com Zé Mário Sperry aí tirando a fotografia. Uma foto histórica depois de uma grande vitória em cima do Igor Volchantin. Todo mundo trabalhando duro, né, para chegar até onde chegou. Nada mais do que justo essa comemoração. Rezo Grace venceu o Ohara. Murilo Ninja acabou perdendo para o Dan Henderson, mas dominou todo o combate. Teve um momento ruim, por isso perdeu. E o Zé Mário Sperry acabou de finalizar o Igor Volchantin. Sempre. Procurou do Vale Tudo, mas estava ajudando sempre os seus companheiros nos treinamentos. E agora chegou a vez dele retornar e um grande estilo. Mais um trabalho bem feito aí da equipe Brazilian Top Team. E agora chegou a vez dele. 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 Obrigado.